E aí seus curiosos sejam bem-vindos ao canal quanto ganha hoje vamos falar de um canal que eu gosto bastante cara entende muito Leandro Twin está atualmente com 1 milhão cento e quarenta mil inscritos vídeo mais recente foi postado dia 11 de setembro de 2020 mais de 3 mil visualizações 12 passos essenciais de como comprar uma esteira é o título do vídeo já o vídeo mais assistido foi postado há um ano atrás mais de 6 milhões e 400 mil visualizações como perder barriga rápido é o título deste vídeo já o primeiro vídeo foi postado há 8 anos atrás mais de 50 mil visualizações sobre macronutrientes é o título do primeiro vídeo postado mas agora chega de enrolação e vamos ao que todos querem saber quanto ganha Leandro Twin canal possui 1216 vídeos carregados mais de um milhão cento e quarenta mil inscritos e o total de views passa de 86 milhões de views canal possui 1216 vídeos já os ganhos variam entre 1600 até 25 mil e 600 dólares por mês convertendo esses valores para real valor mínimo estimado é de oito mil quatrocentos e dezesseis reais lembrando que esses ganhos aqui são somente com as propagandas no YouTube estão relacionados ao número de views nos últimos 30 dias que nesse nosso caso foram de mais de 6 milhões e 500 mil visualizações lembrando sempre a vocês que esses ganhos são variáveis de acordo com os views e esses aqui são referentes aos últimos 30 dias e aí seus curioso o que vocês acharam então dos ganhos mínimos do canal do Leandro Twin 8 mil quatrocentos e dezesseis pila por mês lembrando que esses ganhos aqui são somente com o YouTube não estamos contabilizando outros outros patrocínios que o Leandro Twin possa ter então deixa aí seus comentários sobre esses ganhos que que vocês acharam e não esqueça curioso que é curioso se inscreve aqui no canal deixa aquele like esperto aqui neste vídeo e compartilha com os amigos eu fico por aqui aguardo vocês no próximo quanto ganha Fui Fui